Bem pessoal, vou falar agora do trato gastrointestinal, que ele tem um papel muito essencial das nossas vidas e muitas vezes a gente fala muito pouco dele, né? Só pra vocês terem ideia, o câncer coloretal do intestino é um dos cânceres mais comuns que a gente tem, mas mesmo assim a gente fala muito pouco de prevenção, fala muito pouco da relevância desse órgão. Só pra vocês terem ideia, neurônios no sistema gastrointestinal, né? Que tem neurônios específicos dessa região, ele tem quantidade compatível com o que a gente tem no sistema nervoso central. Só pra vocês terem ideia como esse órgão é muito complexo. É um órgão que tem movimentação própria, né? O peristaltismo. É um órgão que tem uma rede neural própria, autônoma, que funciona por ela mesma. É uma rede, né? E é um sistema que tem flora bacteriana. Por isso que quando você toma um antibiótico, e eu faço muito vídeo aqui de medicação, que mais você sente a parte gastrointestinal. Às vezes fica obstipado, às vezes você tem uma diarreia, porque mudou essa flora bacteriana. E por que é tão relevante a gente entender da saúde do nosso sistema do aparelho digestivo? Porque ele é tão complexo que até problemas de saúde mental relacionados à modificação, ao ritmo intestinal, eles podem ser identificados e também podem causar problemas de saúde mental. Então, o sistema gastrointestinal. E aí, quando eu falo ele, também o que a gente, como a gente observa ele, né? Que é frequência de fezes, consistência, né? Coloração, cheiro, tudo isso pode ser alterado por doenças do sistema gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal é um dos sistemas mais complexos e mais relevantes na nossa vida, que a gente tem que ficar atento. Todo mundo tem que ver como é que tá o ritmo intestinal. Se não tá bem, por que não tá bem? O que pode fazer pra se modificar o tipo de alimentação, a consistência, né? Todos esses fatores são fatores essenciais pra sua saúde física e saúde mental também. Lembrando, essa questão do trânsito intestinal e o que você come vai estar diretamente relacionado ao seu fator de risco de câncer, né? Câncer coloretal, ele tem uma incidência muito grande em muitas das substâncias que a gente toma. Tem muito vídeo aqui falando, né? Carne processada, tudo isso. Elas aumentam a chance. Por quê? Inflama essa região gastrointestinal. Então tem muito, tem um vídeo até falando de alimentos que podem inflamar e dar inflamação crônica. Na verdade o que eles causam é isso, é lesão tessidual. E muitas vezes essas lesões que eles vão causando cronicamente por uma vida, às vezes de uma alimentação não adequada, pode ocasionar um câncer, tá bom? Óbvio que não é só isso, não é só alimentação, é multifatorial. Mas é muito relevante você estar atento à sua saúde intestinal, hábitos, tudo isso. Dá uma pesquisada sobre o tema, olha e observe você como é que tá, tá bom? Eu espero... Eu espero...